O PT é muito próximo das pessoas. É por isso que nesses 12 anos, o governo federal beneficiou muito os municípios. Tatuí e região mostram isso de forma clara, com iniciativas como o CIE, Centro de Iniciação ao Esporte, o programa Minha Casa Minha Vida, Novas Crestes e o CEL, Centro de Artes e Esporte Unificados. É assim que trabalha um governo preocupado em cuidar de gente. Você sabe, na hora que precisa é com o PT que você pode contar. Obrigado.